E aí família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, todas as notícias gente, tudo. Então baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição, tem para Android e para iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos aí para as notícias do Palmeiras de hoje. E aí família, belezinha com vocês? Bom, se inscrevam aí se vocês não é inscrito, ative o sininho da notificação, deixa aquele like também que é muito importante para ajudar o vídeo a chegar para mais palmeirenses. E vamos aí fazer um vídeo, tentar ser curto e breve, né, para falar um pouquinho com vocês. Na verdade hoje eu vou trazer para o canal aqui algo que o Edmundo falou. Eu não posso colocar o vídeo aqui porque o YouTube com certeza cortaria o vídeo aqui do canal, posso até levar um strike por conta disso, por estar colocando vídeo da TV aqui. Mas eu vou ler para vocês, é bem curtinho, um pedacinho que o Edmundo fala. E assim, algo que eu também venho falando aqui no canal, eu acho que nem todo mundo assiste Expediente Futebol, né, aí da Fox. Eu mesmo não assisto, mas depois eu acabo vendo nas redes sociais o que alguns falaram, se foi relevante, se não foi. Eu acabei vendo isso do Edmundo e achei legal trazer para vocês, porque acaba gerando um debate, né, é muito legal esse debate aqui no canal. Depois também vocês deixem um comentário aqui, beleza? Então eu vou ler rapidinho. É sobre o Scarpa, tá, só para adiantar aí, Scarpa e meias do Palmeiras, mas principalmente do Scarpa. Esperava mais do Scarpa. Eu já joguei quase cinco anos no Palmeiras. Conheço um pouco. A torcida tem uma particularidade de querer jogadores vibrantes. Rapidinho, eu acho que é esse um ponto aí que a torcida gosta muito do Felipe Melo, né, metade da torcida pelo menos. Gosto muito do Felipe Melo por ele ser vibrante dentro de campo, assim como foi muitas vezes o Edmundo. Eu acho que o Scarpa tem que vibrar mais. Outra coisa, nos jogos mais importantes do ano, ele não apareceu. Falei isso várias vezes aqui em vídeos. Contra o Grêmio no Paquembu, contra o São Paulo no Campeonato Paulista, são jogos em que o time foi eliminado. Ele não apareceu e aí cria um estigma de que é jogador que some em jogo grande. E não é só ele. Detonou o comentarista durante o programa, né, de expediente futebol que eu falei. Ele acaba complementando, né, falando essa parte também, que é interessante. Nenhum meia do Palmeiras tem jogado bem. Lucas Lima, Iorra, Zé Rafael, Rafael Veiga. O Palmeiras tem cinco meias e não tem nenhum. É, gente. É algo que eu venho falando aqui há muito tempo, que é o Palmeiras tem que olhar com carinho pra essa posição, que é o meia. E eu falei no vídeo que eu falei aqui com o Scarpa, tava pra sair. Inclusive a informação, né, que eu passei falando aqui, talvez um tal do Zenit que queria contratar o Scarpa, mas não, parece que é outro clube que está atrás do Scarpa, que vai fazer uma proposta pra ele no final do ano. Enfim, é, o Scarpa foi um atleta que me decepcionou muito, porque... É, eu sempre quis o Scarpa no Palmeiras, né, o absurdo que ele jogava no Fluminense. Eu falava, gente, esse atleta com a camisa do Palmeiras vai arrebentar. Ele chegou aqui, ele fez alguns jogos bons, mas os jogos melhores que ele fez, como eu falei, foi pelas pontas, né, e não como meia ali de armação, que era pro que era pra ele render mesmo. Então, nós terminamos um ano aí sem um meia. Nós não temos um meia, eu acho que o Palmeiras vai ter que... Eu acho que a posição do Palmeiras vai ter que mais esforçar pra trazer alguém num nível muito alto mesmo. E eu, assim, o Edmundo pra mim tem credibilidade no que ele fala. Eu acompanhei muito o Edmundo no Palmeiras, tá? Eu tenho 25 anos, então foi um cara que eu realmente, eu posso falar, esse cara eu vi jogar com a camisa do Palmeiras. Eu ficava aqui na minha casa vibrando, né, cantando Edmundo, Ah, 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 Edmundo é animal. E, assim, o que ele passava dentro de campo, ele sim sabia o que era jogar um clássico. Algo que o Palmeiras não sabe hoje. Esse elenco do Palmeiras não sabe hoje. Inclusive, assisti o jogo ontem Flamengo e Vasco. Eu acho que o Palmeiras tivesse jogado 5% do que o Vasco jogou. Nós teríamos ganhado do Flamengo. Nós teríamos goleado o Corinthians. Mas o Palmeiras, o elenco do Palmeiras não sabe o que é jogar no clássico. Não tem metade da raça que o Vasco tem e que o Luxemburgo faz com que o time do Vasco tenha, né. Um técnico, é, meu, sim, eu não sei nem o que falar do Luxemburgo. Era um técnico que eu queria ver ainda, comandando o Palmeiras hoje com um elenco melhor. Eu queria que desse um elenco bom na mão do Luxemburgo. Eu tenho certeza que ele ia fazer milagres. Milagres. Milagres não, porque se tem um elenco bom, já não ia ser milagres, né. Mas ele ia fazer com que o time do Palmeiras jogasse pra frente. Eu tenho certeza que ele ia fazer o Palmeiras jogar um futebol bonito. Ele tá arrumando o time do Vasco lá. Ontem deu gosto de assistir, gente. Ontem eu acho que foi um dos melhores jogos do campeonato aí. Nem lembro qual foi o último. Porque eu vi, assim, um futebol muito bonito mesmo. Foram 8 gols, então, pra você ver o nível, né. Enfim, se o Palmeiras tivesse jogado ali metade do que o Vasco jogou contra o Flamengo, nós, com certeza, estaríamos brigando ponto a ponto com o Flamengo. Mas deixou escapar pelas mãos, porque nós não temos jogadores estilo Edmundo, Marcão, né. Estilo esses jogadores aí no Palmeiras. Então, fica complicado. Enfim, gente, eu queria trazer mesmo só o que o Edmundo falou. E eu quero que vocês deixem a opinião sobre isso. E vocês concordam com tudo que ele disse. Na verdade, é algo que eu venho falando aqui no canal, né. Só reforçando mesmo sobre isso, tá. Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante o comentário de vocês. Se inscrevam no canal aí, tá, pessoal? Me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo. Até a próxima, gente. Avante palestra!